Desde menor, eu sonhava em ser cantor De fazer a diferença Quando alguém desse atenção e valor E ouvir minha voz, entendesse o meu recado Não se sou desafinado Sou poeta e obra-prima, é o que eu faço Meta em Deus, já foi fraco e hoje tá forte Não me iludo com hipop, não costumo mais contar com a sorte Fora da lei, eu não faço o que eu posso Hoje eu faço o que eu quero E quebrar as regras é o que eu gosto Eu voltei, acordo e curto o clima Ligo o ar, eu sinto a brisa Região dos lagos é o meu lugar Acreditei, fiz meu sonho ser meu guia Sonorizando a minha vida Todo mundo pode vir confirmar Eu voltei, acordo e curto o clima Ligo o ar, eu sinto a brisa Região dos lagos é o meu lugar Acreditei, fiz meu sonho ser meu guia Sonorizando a minha vida Todo mundo pode vir confirmar Eu voltei DJ Ruivo, El Fenômeno O Terror dos Modinhas Desde menor, eu sonhava em ser cantor De fazer a diferença Quando alguém desse atenção e valor E ouvir minha voz Entendesse o meu recado Não se sou desafinado Sou poeta e obra-prima é o que eu faço Vem até em Deus Já foi fraco e hoje tá forte Não me iludo com o ibope Não costumo mais contar com a sorte Fora da lei Eu não faço o que eu posso Hoje eu faço o que eu quero E quebrar as regras é o que eu gosto Eu voltei, acordo e curto o clima Ligo o ar, eu sinto a brisa Região dos lagos é o meu lugar Acreditei, fiz meu sonho ser meu guia Sonorizando a minha vida Todo mundo pode vir confirmar Eu voltei Acordo e curto o clima Ligo o ar, eu sinto a brisa Região dos lagos é o meu lugar Acreditei, fiz meu sonho ser meu guia Sonorizando a minha vida Todo mundo pode vir confirmar Eu voltei Perdi-se Legenda Adriana Zanotto